Por falar em uma operação policial, a ação Corpus Christi também é realizada no Vale do Aço, uma das principais rodovias da região. A BR-458 esteve bastante movimentada na manhã dessa quinta-feira. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o major da Polícia Militar Rodoviária, Ednilson Caldeira, e vão contar pra gente, né Gisele? Olá! Olá, Nico! Mais um feriado pra conta. Eu tô aqui na BR-458, saída de Ipatinga pra Caratinga, onde a gente já percebe pela manhã uma movimentação intensa de veículos que vão aqui, a principal saída pra muitos sítios, chácaras e também pra o interior capixaba. Olha só, o Rodney mostrando aí a movimentação agora de manhã, então os motoristas precisam ter muita atenção, porque todo cuidado é pouco, pra evitar acidente e fazer uma viagem tranquila. O major Ednilson, da Polícia Militar Rodoviária, ele está aqui ao meu lado, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa operação Corpus Christi, que começa hoje e termina domingo. Major Ednilson, bom dia! Bom dia, quais os cuidados que os motoristas precisam ter, né, pra poder garantir uma viagem tranquila, tanto de ida, tanto também de volta. Bom dia, Gisele! Os motoristas têm que seguir aquelas regrinhas, né, que a gente passa em todo feriado, todo deslocamento que ele for fazer, ele ter a sua documentação em dia, verificar se a sua habilitação não está vencida, verificar as condições do veículo, né, as condições do pneu, ver se os pneus estão em condições de rodagem, a parte mecânica também do veículo é muito importante, para que ele consiga chegar ao seu destino, sem ter intercorrência durante a sua viagem. Agora, a gente já percebe uma movimentação intensa na rodovia logo de manhã, é um feriado prolongado, então, é comum nessa época, já está sendo comum essa movimentação? É, hoje a gente está percebendo realmente uma movimentação intensa aqui na BR-458, né, no local onde estamos, e também na BR-381, no perímetro urbano que passa aí por Ipatinga. E essa movimentação está ocorrendo desde cedo, nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã nas nossas operações, já e muitos veículos transitando, né. Quais são os principais destinos, Major, para essa época do ano, está um pouquinho mais frio, o que as pessoas mais procuram, o que se percebe? É, pelos levantamentos que a gente tem feito aqui, nas abordagens, a gente questiona, né, pergunta o motorista para onde ele está indo, e os destinos aqui são variados, né, desde o litoral Capixaba, apesar do frio, né, que aqui é a saída aqui para Manhoaçu, para chegar a realeza, Manhoaçu, e também muitos indo para sítios, chácaras, e cidades vizinhas aí, rever parentes, né, aproveitar esse momento. Como vai ser a operação da Polícia Militar, da Polícia de Trânsito, né, da Polícia Militar Rodoviária, durante esses quatro dias de feriado, Major? É, a Polícia Militar está com efetivo aí, administrativo na rua, para reforçar o efetivo operacional, é, e vamos fazer aí muitas blitzes, intensificar as blitzes, intensificar as abordagens, é, faremos muitos testes de atilômetro, para tirar os embriagados das rodovias, e orientando os motoristas, fazendo a fiscalização de trânsito, a fiscalização também na parte policial, com as abordagens, com vistorias do veículo, para evitar aí o tráfico de droga, o uso de armamentos indevidos, e retirar também os infratores aí, que estejam porventura, andando pelas rodovias mineiras. Agora, Major, a gente vê aí uma decrescente, uma redução de acidentes, durante esses feriados, a que atribui esses números, que estão sendo reduzidos, de acidentes, tanto os fatais, como também não fatais? É, durante o feriado, a gente faz essas operações, visando realmente a redução do acidente, e essas operações, elas têm surtido efeito. O nosso dia a dia, a gente já faz as operações, mas o mês de maio, por exemplo, foi o mês de maio, de campanhas educativas, a gente já começa a ver, esse reflexo positivo, no mês de junho agora. Apesar do que no mês de maio, nós tivemos ainda muitos acidentes, foi um mês atípico para nós, para a 12ª companhia aqui, mas essas operações agora, que nós estamos fazendo, a gente consegue realmente diminuir, o número de acidentes aí, durante esses feriados. Major, obrigado pela entrevista. O Nico, lembrando que a operação Corpus Christi, vai até domingo à noite. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral.